Pô, que porra é essa? Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Bala de coração! Palma bonita, palma bonita! Palma de vectadores! Vai lá, vai lá, vai lá! Tá filmando? Olha essa coisa! Como vocês são bichas, viu? Quatro bichos! Olha! Que sereias! Que sereias! Que sereia bizarra! Vem, Ricardo também! Eu vi a mocha de perto agora! Sou o cameraman! Eu falei, podia ser a última coisa que eu faria na vida! Então morre, porra! Não morre, mano! Você vai vir aqui dentro! Me faz mal! Ei, Luiz! Eu vou te ficar daqui! Eu vou te ficar aqui! Ai, Deus! Eu vou te rolar! Já! Eu vou te rolar! Você vai estar fora!